A entrega do título de cidadão honorário de Minas Gerais a Wagner Carvalho Rocha, médico cirurgião plástico. Esta homenagem foi um requerimento dos deputados professor Wendel Mesquita e deputado Carlos Henrique. Vamos acompanhar ao vivo a solenidade. Wagner Carvalho Rocha. Aplausos. Convidamos a todos para a imposição de respeito ouvirmos o hino nacional brasileiro. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agradecemos também a todos os convidados que acompanham presencial e virtualmente esta reunião. Senhoras e senhores, com a palavra para seu pronunciamento, o coautor do requerimento que solicitou a concessão do título a homenageado, deputado professor Wendell Mesquita. Muito bem. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. 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 com esse título, que orgulha a todos nós, que já somos mineiro de nascimento. Doutor Wagner, mesmo tendo nascido na Bahia, muito mais mineiro, porque muitos mineiros aqui nascidos em Minas Gerais, mas hoje a Assembleia Legislativa, que é essa casa dos 77 representantes de Minas Gerais, concede de forma, através da outorga do projeto de lei assinado por nós, deputados, e vale ressaltar que é o primeiro cidadão honorário de Minas Gerais, depois da reestruturação do novo projeto de lei, anteriormente passava pelo governo do Estado, o governador tinha que autorizar esse título de cidadania e hoje a Assembleia Legislativa é que autoriza para quem vai outorgar, esse que é para mim a maior outorga, o maior mérito que um cidadão pode receber, que é se tornar, de fato, doutor Wagner, um cidadão mineiro. Então, é um orgulho, como seu amigo, como seu companheiro de caminhada, poder, nessa noite, te entregar, como autor deste projeto, te entregar esse título de cidadania. Quero justificar aqui também a ausência do meu amigo, deputado Carlos Henrique, também um outro grande companheiro, que queria muito estar aqui nessa noite, mas está saindo de um problema, né, da Covid-19, então ainda não teve condições de retornar à Assembleia, então não está aqui essa noite, mas quero aqui justificar a sua ausência e agradecê-lo também por fazer coautoria comigo nesta indicação. Vou ler, me permitam, para não adentrar aqui, me perder nas palavras, uma vez que, com essa grande história que temos juntos, né, doutor Wagner, sou seu amigo, é já há muitos anos, né, acho que mais de seis anos que a gente está junto nessa caminhada, então, por essa admiração que tenho por você, preferi fazer o meu discurso de forma escrita, para eu não me perder aqui e, na emoção das palavras, deixar, né, aí, de dar o brilho a quem precisa ser dado nessa noite, é você que é aquele nosso homenageado, que vai realmente receber o título e estampar lá no seu local de trabalho, na sua casa, onde quer que seja, essa honraria que deve orgulhar muito você, porque ser mineiro com essa titularidade é motivo de muito orgulho e não tenho dúvida de tantas homenagens que você já recebeu, eu mesmo, quando vereador da capital aqui, tive a honra de render-lhe várias homenagens, mas nenhuma no tamanho dessa que você irá receber essa noite. Tenho certeza que, diante de tantas condecorações que você já recebeu na sua caminhada como ser humano, como profissional da medicina, tenho certeza que essa será a maior comenda que você vai estampar no seu hall de titularidades. Wagner Cavalho Rocha, meu amigo, médico, cirurgião plástico, empresário, fundador e diretor da Bônica Hospital da Plástica Belo Horizonte. Referência como profissional, marido para Josi e pai para os pequenos Bernardo e Júlia. Todas essas conquistas, Wagner, são fruto da coragem do menino, daquele garoto, Wagner, lá de Urandi, na Bahia. Wagner é o filho do meio de uma família de seis irmãos, que foram muito bem educados e criados pela mãe, professora e o pai comerciante. Ele, doutor Wagner, sempre teve exemplos dentro de casa, da importância da dedicação aos estudos e ao trabalho. E, desde muito novo, levava a sério as tarefas escolares e o gosto pelo trabalho. Era criança quando começou a vender pão, picolé e leite, lá em Urandi. Um pequeno município, com aproximadamente 18 mil habitantes, que fica quase na divisa com o estado de Minas Gerais. Com o sonho de estudar e trabalhar, Wagner saiu de Urandi aos 15 anos de idade e veio para a nossa capital mineira, para Belo Horizonte. Aqui, conseguiu bolsa de estudos, num colégio particular, morou de favor e trabalhou muito para arcar com as despesas da vida na capital. Fiz questão, doutor Wagner, de resgatar essa parte da sua história, meu amigo. Porque, desde a infância humilde e sem tantos recursos lá em Urandi, você já mostrava a sua garra e também a sua determinação para perseguir os seus sonhos. Bom, acredito que a educação e a saúde, Wagner, são os dois pilares mais importantes para o bom andamento e desenvolvimento de qualquer sociedade, seguidos, é claro, da cultura, do lazer e da segurança pública. Seguindo essa linha de raciocínio, eu sou suspeito para falar dos professores e professoras, como é o caso de sua mãe, Wagner, que sempre atuou na linha de frente da educação com tanta determinação e paixão, tal qual os médicos, seus companheiros, amigos de profissão e médicas, que saem na linha de frente da saúde com tanto amor e maestria, cuidando da saúde física e mental, garantindo assim mais qualidade de vida para as pessoas. Nesse sentido, tenho a honra de te homenagear, que além de ser um cidadão exemplar, é um exímio pai. um cara 100% família, né, Josi? E um grande amigo. Além de ser também um profissional extremamente dedicado e apaixonado por sua profissão, que tem como missão ajudar pessoas. A Allen também é médico, nosso presidente, e sabe muito bem do que eu estou dizendo aqui. Essa homenagem é para você, Wagner Rocha, que por meio da medicina ajuda tantas pessoas, pessoas a terem mais qualidade de vida. Isso mesmo, qualidade de vida. Wagner, além de ser um médico cirurgião, de tirar o chapéu, é um verdadeiro artista. É também membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e secretário da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica na Regional de Minas Gerais. Um profissional com uma carreira impressionante e que demonstra diariamente a sua principal motivação. Mudar vidas. Fazendo com que as pessoas se sintam melhores com seus corpos, aumentando a autoestima e possibilitando que sonhos se realizem da melhor maneira possível e sempre com muita humanidade. Este último é um substantivo que define bem a essência do meu amigo Wagner. E é também a razão principal, sua humanidade, doutor Wagner, para eu estar aqui hoje o homenageando com tanta alegria e para entregar a você o título de cidadão honorário de Minas Gerais. Como forma de reconhecimento por seus serviços prestados ao nosso Estado, Minas Gerais, com tanta determinação, foco e amor. Parabéns, doutor Wagner. Você é sim um merecedor dessa titularidade, dada a poucos cidadãos que vêm para Minas Gerais construir aqui sua história de vida. Você é sim, meu amigo doutor Wagner, merecedor dessa noite, merecedor da presença de todos os seus amigos que estão aqui em número limitado devido a nossa precaução da casa com relação ao Covid, senão eu tenho certeza aqui estaria com centenas de pessoas que trabalham ao seu lado e que fazem parte da sua história. Mas, mesmo nessa pandemia, mesmo nesse momento difícil, nós retornamos hoje, depois de quase um ano e meio, nossas atividades nesta casa, rendendo a você essa homenagem tão importante. Receba com carinho, doutor Wagner, essa titularidade, dada a poucos e seleto grupo de homens e mulheres que vêm para Minas Gerais para construir nesse brilhante e maravilhoso estado a sua história de vida. Você já era sim, um mineiro de coração, um baiano que veio para Minas e aqui se orgulha de ter construído, com suor, com honestidade, com determinação, uma história tão bonita que encanta cada um de nós amigos, encanta todos aqueles que conhecem a sua trajetória. Mas, nessa noite, você irá se tornar, de fato e por direito, de forma documental, um cidadão mineiro. E todos nós só temos a lhe agradecer por tudo que tem feito. Inúmeras vezes eu vi você no seu consultório, recebendo pessoas que não tinham condição nenhuma de pagar nem cem reais sequer e você ajudou. Quantas crianças eu vi você fazer uma cirurgia plástica para mudar a vida delas. Eu mesmo, quando apresentava o programa no SBT, onde mora a felicidade, quantas vezes levei até você casos como aquele garoto de Sabará, que precisava de uma prótese, e você não só prestou a ele a sua humanidade, a sua solidariedade, mas como procurou outros profissionais e arcou com despesa financeira para que aquele garoto pudesse retornar a sua autoestima. E aqui é um dos casos que eu enumero de tantos, de dezenas, que ao longo da sua trajetória de vida você contribuiu. É de pessoas assim. São de profissionais como você, humanos, solidários, que a gente quer ver em Minas, que a gente quer como compatriota do nosso Estado mineiro. E hoje, de verdade, eu posso te chamar de conterrâneo. Hoje, de verdade, poderei dizer que você é mineiro, não só de coração, mas dado pelo título que essa casa hoje lhe entrega. Parabéns. Continue nessa trajetória. Que essa titularidade não seja só uma honra estampada na sua parede, mas eu tenho certeza que essa titularidade para você será mais uma forma de motivação para que você continue construindo a sua carreira com maestria, mas sempre lembrando dos menos favorecidos, que são aqueles que você guarda no coração e sempre que pode procura ajudar. A vocês, meus amigos, amigos do Dr. Wagner, presentes nessa noite, muito obrigado por deslocarem das suas residências, dos seus locais de trabalho, para aqui prestigiar o nosso amigo, merecido. Ele é um homem que soube construir amigos e cativou sempre com a beleza do seu coração. Então, muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez ao nosso presidente, deputado Arlen Santiago, que abriu mão dos seus compromissos para estar aqui, sabedor daquela homenagem e quem está recebendo. Então, agradeço muito ao nosso presidente, que aqui preside. E, por fim, Dr. Wagner, conte sempre com este deputado. Antes de deputado, sou um grande amigo e um admirador da sua história. Viva o Dr. Wagner, viva o nosso mais novo cidadão de Minas Gerais. Representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Batruz, o terceiro secretário da Assembleia, deputado Arlen Santiago, juntamente com o deputado professor Wendel Mesquita, com o autor do requerimento de concessão, farão agora a entrega do título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais ao Sr. Wagner Carvalho Rocha, médico cirurgião plástico. Solicitamos que se posicionem no local indicado pelo nosso cerimonial. Obrigado. 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 A placa contém os seguintes dizeres. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 62 da Constituição do Estado, atendendo a requerimento de autoria dos deputados Carlos Henrique e professor Wendel Mesquita, concede ao Sr. Wagner Carvalho Rocha o título de cidadão honorário do Estado de Minas Gerais, em reconhecimento à sua destacada atuação como médico cirurgião plástico e gestor de importantes projetos sociais com significativa repercussão no nosso Estado. Belo Horizonte, 23 de agosto de 2021. Deputado Agostinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Senhoras e senhores, ouviremos agora nosso homenageado, Sr. Wagner Carvalho Rocha. Excelentíssimo senhor, terceiro secretário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Arles Santiago, representando o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, excelentíssimo senhor, deputado professor Wendel Mesquita, coautor do requerimento a que deu origem a minha homenagem. vereador Maninho, deputado Carlos Henrique, que não pôde dar presente, meus senhores, minhas senhoras. É muita honra subir nessa tribuna, montanha mais alta de Minas. É complexo, tanto enaltecimento, tanta alegria. Sou da Caatinga Baiana, Urandi, localizado a 750 quilômetros de Belo Horizonte. cidade que sobrevive do agronegócio e hoje da indústria têxtil. Comecei meu trabalho muito cedo, aos cinco anos, já trabalhava com venda de secos e molhados, padaria, sorveteria, pequeno negócio que sobrevivia com pouco. Em 1979, com seis anos de idade, vi minha mãe colar o segundo grau do magistério, formando-se professora. Meu pai, comerciante, ainda no primeiro primário incompleto, sendo filho do meio, assumi responsabilidade muito cedo. Meus três irmãos mais velhos saíram logo para continuar os estudos fora. Ficaram minha mãe, meu pai, três irmãos mais novos e eu. Já nos anos 80, a seca desvastou tudo. O que não tinha que ocorrer, o que não tinha o que comer, logo se aventurava a sair do sul da Bahia e buscar dias melhores e sobrevivência. A seca era pesada. Nesses tempos, não existia nada que não fosse a fé. Na chuva, ia acreditar no retorno da terra, fazendo sobreviver em terra fértil, com sol e sem chuva. Passei sem sentir passar minha infância, acostumado, com pouco pão, aguardando, a esperar em dias melhores, como se ela fosse brotar da terra que esperava a chuva. Aos dez anos, nos estudos, lembrava da luz da lamparina, já que a luz normal se saciava às sete horas da noite. ainda há muito que trabalhar com a leitura e o dever de casa. Aos treze anos, comecei a ajudar em uma farmácia como balconista. O pouco que ganhava ajudava em casa e guardava para o meu grande sonho, estudar em Belo Horizonte. Logo, minha carteira de trabalho foi assinada, ao completar quatorze anos. inicia-se um ciclo de muita esperança. Em 31 de janeiro de 1989, cheguei em Belo Horizonte. Foi um avanço na minha vida. Tomei o primeiro iogurte, andei de ônibus coletivo, comecei a trabalhar em outra farmácia como balconista, novamente. Com as minhas economias e salário que ganhava, comecei a pagar meu colégio particular. enalteço a família Novato, que muito me ajudou. Em 1991, a trancos e barrancos e com muita boa vontade, iniciei os meus estudos ao passar no vestibular da Faculdade de Ciências Médicas de Medicina de Minas Gerais. Logo, consegui um estágio remunerado em um laboratório de patologia. Vinha-se mais conquista, fui fazer estágio em Buenos Aires, em Cuba, França, Estados Unidos. Nesse espermeio, comecei a lutar e ajudar a comunidade em palestras sobre prevenção de doenças, campanhas de vacinação, ajuda humanitária no massacre de Corumbiara em 1993, campanha de aleitamento materno, dentre outras. com a dificuldade das condições de prestação de saúde de alta complexidade no meu município, comecei a receber pessoas simples e muito lutadoras que buscavam em plena luz do dia com a laterna na mão a saúde. lembro quando estava no sexto ano de faculdade de uma paciente e pai que moraram na minha residência por mais de dois anos, sempre fazendo com a mão direita. Consegui êxodo na minha vida. Formei-se em cirurgia geral, retornei para Lyon na França, fiz estágios e muita honra que subo nessa, desculpa, na Santa Casa do Rio de Janeiro, renomado serviço do professor Ivo Pitangui. Após terminar a cirurgia plástica, fui fazer felon em um grande serviço em Barcelona. Com a crise na Europa, retornei ao Brasil já casado e nos projetos pessoais, sociais e familiares. Em 2007, veio o sonho mais desafiador, construir, edificar e fazer uma gestão hospitalar. Veio a Bônica, Hospital da Plástica. São 50 profissionais direto e em torno de 80 indiretos. Somente agradeço a Deus e as pessoas que passaram pela minha vida. A caridade, a vontade de devolver o próximo a que se retribuir. Premissas da gestão da vida. No Hospital João XXIII, saí como coordenador da urgência e emergência. Odilon Beres, Upo Oeste, Hospital de Santa Casa, grandes campanhas em combate ao câncer de pele e ao câncer de mama. Campanha de combate à fome e ao frio em várias comunidades e aglomerados da região metropolitana de Belo Horizonte. e em várias comunidades, sempre com louvor. Hoje, represento a diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica como secretário e logo o cargo de presidente a SBCP Minas Gerais, que, junto com meus colegas Alfredo, Dona Bela, Kennedy, Rossi, estamos embuídos na qualificação profissional, campanhas humanitárias e, sobretudo, compromisso social. Ofereço essa comenda à minha família, que muito me dá força, apoia quando eu mais preciso. Josi, Bernardo, Júlia. Não posso esquecer de meu pai, que sempre me ensinou a ter uma postura ética com umbridade e retidão no que norteia as premissas de amor próximo. Finalizo com grandes gratidões ao professor Wendel e ao deputado Carlos Henrique, que tornou minha vida ainda mais responsável e ser montanha de Minas, de ser forte e suporte das grandes tempestades da vida. É com muito prazer que eu distribuo com vocês também essa comenda. Um forte abraço e que Deus nos abençoe. Senhoras e senhores, com a palavra o terceiro secretário da Assembleia, deputado Arlen Santiago, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Excelentíssimo senhor, deputado, professor Wendel Mesquita, amigo com A maiúsculo, uma pessoa que realmente sabe cultivar a educação, a alianheza no trato e que consegue, com isso, alcançar todos os deputados e deputadas aqui dessa Assembleia, que é um coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem, junto com outro grande amigo, companheiro de mesa, o deputado Carlos Henrique, que está nos assistindo pela TV Assembleia e que faz um excelente trabalho em prol dos mineiros. Caro colega médico, Wagner Carvalho Rocha, presidente da Sessão Mineira da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que faz isso tudo que foi colocado aqui e que, além disso, ainda luta pela sobrevivência da profissão. Há poucos dias mesmo, ele chamou a nós, deputados, para que atuássemos junto à questão da reforma tributária, que iria penalizar muito duramente algumas classes de profissionais liberais, dentre elas a classe médica e que parece que, pelo menos por agora, estamos logrando um êxito parcial, não é, doutor Wagner? Quero cumprimentar a senhora Josiane Rocha, que é esposa do homenageado. e antes de eu ler o discurso do nosso querido presidente Agostinho Patruz, vamos, então, dar uma missão para esse título que foi colocado nesse momento. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela está querendo desenvolver um projeto e foi atrás da Fazenda Santa Mônica, em São João da Ponte, para que produz muita tilápia, Wendel. E aí, nós precisamos de fazer um banco de pele de tilápia para poder trabalhar com os grandes queimados que tem, principalmente, aí no nosso João XXIII. E precisava de uma parceria e nós imediatamente ligamos para o reitor da Unimontes que topou a parceria para fazer esse laboratório. e eu não tenho dúvida que nós estamos aqui num momento para que isso possa vir a se concretizar, principalmente, principalmente, que o doutor Wendel, como professor que é o meu deputado Wendel, na comissão de educação, ele irá levar esse pleito do custo da implantação desse laboratório para que a secretária Júlia Santana possa disponibilizar esse recurso para a Unimontes e a gente vê ainda esse ano esse sonho do doutor Wagner e da sua equipe realizada. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais sente-se especialmente honrada ao realizar essa reunião em homenagem ao nosso mais novo cidadão, o tão admirado, respeitado e competente cirurgião doutor Wagner Cavalho Rocha. A escolha do cidadão honorário tem como objetivo retribuir os notáveis serviços prestados à população por alguém não nascido no espaço próprio de nossas montanhosas fronteiras. Esse é o momento de reconhecer ainda próximo a comemoração dos 300 anos de história de Minas Gerais o mérito de quem se distinguiu pela grande qualidade de seu trabalho realizado junto à nossa população, fruto de talento tenacidade e de altruísmo genuínos. Para merecer essa distinção é preciso ter demonstrado além de uma profunda identificação com a comunidade e um espírito generoso disposto a levar um crescente benefício ao próximo guiando-se pela ética e pelo apego ao bem comum. São essas qualidades que reconhecemos esse baiano de Urandi que aos 15 anos veio para o Valorizonte no intuito de dar continuidade aos seus estudos. Já tinha ele se voltado para um compromisso com a área de saúde militando desde a idade dos 13 anos na área do comércio farmacêutico de sua terra de origem. A vocação precocemente despertada não poderia conduzi-la a outro setor que não fosse a medicina sonho juvenil a que não se negaria a realizar o filho de uma prole de sete irmãos criados na bem ajustada família de uma professora e um comerciante. Aos 18 anos dariam o passo decisivo ao encontro da sua carreira ingressando na conceituada Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais berço de notáveis profissionais dessa difícil e concorrida área. Ainda acadêmico foi convidado a conhecer em Cuba uma das mais reputadas práticas mundiais da medicina familiar adquirindo experiência e conhecimento que pôr implementar no laboratório no ambulatório da sua faculdade. Ao se destacar na abordagem da anatomia patológica conseguiu ainda antes da formatura estagiar também na França no renomado ambiente médico da culta cidade de Leão. Sua seriedade e preocupação com o paciente de poucos recursos foram em seguida notadas quando realizou sua residência em cirurgia geral na Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. É a Santa Casa o ponto de passagem dos grandes corações aqueles que enxergam a medicina como um dever social e um serviço devotado aos doentes. Ali entre suas antigas paredes aprendem a não deixar morrer uma luta centenária a de manter viva uma medicina voltada para todos especialmente para os mais carentes. Assim foi se formando o caráter do jovem médico escrupuloso discípulo dos mais nobres ensinamentos de Hipócrates. Sua própria casa tornou-se ponto de apoio para pacientes vindos do interior. Estudante forasteiro tinha os meios para compreender a insegurança e a solidão dos restos chegados. Sem se descuidar de seu aperfeiçoamento voltou a estagiar em Lyon e também em Buenos Aires. Demonstrando um zelo pedagógico e pensando na melhor formação de uma nova geração de bons profissionais foi durante sete anos preceptor de residência médica do Hospital de Lombérens. Há um dado momento iniciou seu trabalho com a cirurgia plástica a delicada e concentrada experiência que aproxima o médico do artista plástico. Como Michelangelo e Rodin fizeram com seus cinzéis modelando as dificuldades e a resistência da pedra o cirurgião reconstrói o corpo humano restituindo-lhe não apenas a beleza mas a dignidade confiança e autoestima. Não se descuidaria dos pacientes de baixa renda atuando no Hospital João XXIII. Os excelentes resultados que obteve o conduziram à coordenação da urgência-emergência. Um de seus grandes orgulhos é ter participado da criação do SAMU o hoje indispensável serviço de atendimento médico de urgência. Nele foi plantonista por uma década além de se dedicar ao tratamento gratuito de vítimas do câncer de pele. Em busca de mais conhecimento mudou-se para a Espanha aprendendo e desenvolvendo outras técnicas para aplicar entre nós. Sua vocação para transmitir conhecimentos foi um dos motivos para abrir sua própria clínica onde oferece serviço de alta qualidade para auxiliar os cirurgiões plásticos de Belo Horizonte. Sua preocupação em agir pela categoria levou-o também a interessar pelas atividades da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Em sua clínica à frente de 25 colaboradores de cerca de 50 prestadores de serviço continua oferecendo aos meninos a mais atualizada assistência no âmbito da Cirurgia Plástica. É esta trajetória profícua de acontecimentos em que nunca faltaram o amor ao conhecimento e a partilha com os mais necessitados que justifica sobejamente o título que o doutor Wagner Carvalho Rocha passa a ostentar. Ele se juntará a todos os certificados e diplomas que atestam sua jornada rumo à excelência como profissional da medicina. Seus familiares, amigos e colegas poderão comemorar o mais recente capítulo dessa bem-sucedida história. Dela também se orgulham os cidadãos mineiros que essa casa representa. muito obrigado. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 24, às 14 horas, com ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Neste momento, nós vamos encerrar a transmissão da reunião para a reunião.